E aí clubistas, beleza? Nesse vídeo eu resolvi fazer aquele desafio que é o Make Good for a Challenge que consiste em você fazer todos os cubos do 2x2 até 7x7, montar o 3x3 OH, Mega Minx, Pira, Scooby, Clock, Square e o Fit que tá ali do lado. Então eu vou tentar, não sei o que vai dar, mas a minha meta é conseguir um sub 20 minutos. Como ninguém no Brasil tem uma solve de Mini Beauty for a Challenge, isso aqui já é o YouTube 1A. Tá, mas vamos lá, vamos começar. Eu vou começar pelo Fit que tá ali embaixo, a câmera vai trocar pra vocês agora. Eu já embaralhei e inspecionei todos os cubos, então é só começar. Ai, vamos lá que se vai lá. 3, 2, 1, verse 1 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2. Vamos lá. 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 Vamos lá.